E aí pessoal, hoje eu começo esse vídeo perguntando uma coisa, o que você seria capaz de fazer para um filho? Você assumiria a culpa de alguma coisa? E iria para a cadeia? Ou coisas assim? Pois é, esse filme fala disso. O nome dele em português ficou como Mentira Incondicional, mas em inglês é The Lie. É um filme de 2018 que está disponível na Amazon Prime. Bom, esse filme eu achei que seria um clichêzão, assim, nossa, muito chato, mas tem um plot twist incrível que me deixou de boca aberta. Eu comecei o filme e já tem ali na sinopse o que vai acontecer, então não estou dando nenhum spoiler nem nada assim, porque já começa falando ali, quer dizer, na sinopse já está falando ali, que a Kyla vai pegar e vai matar uma amiga e os pais vão tentar encobrir, ok? Só que o filme vai acontecendo e tu percebe que a Kyla, ela é super infantilizada, super mimada, ela tem 15 anos, mas parece que ela age como se tivesse uns 11, assim. Ela está sendo ali protagonizada pela Joie King, que é uma atriz, assim, muito versátil, porque eu já vi alguns filmes que ela está adulta e tem outros que nem da Dect, né, que eu já fiz aqui, que ela faz uma guriazinha pequenininha, sendo já uma adulta, né, de 20 e poucos anos. Enfim, está muito bem nesse papel. E o pai da menina é o Peter Sarsgaard, que eu gosto bastante dele. Ele é um pai mais descolado, que tem uma banda de rock, separado da mãe, que é bem certinha, e meio que tem uma rixa ali entre os dois, porque eles são recém-separados. A mãe é a Mayrelle Enos, que eu não sei quem é, nunca tinha visto ela. Enfim, vai acontecendo essa trama, assim, e ela está indo para a casa do pai. Quando descobrem que uma amiga dela está lá numa parada de ônibus, e ela diz, ai, vem pegar carona com a gente, porque elas estão indo para o mesmo lugar, que é tipo um internato de balé. Aí que tudo começa, porque elas vão até uma ponte e a guria some, a amiga dela. E a guria pega e fala, a filha, né, cai, ela diz assim para o pai, bah, eu empurrei ela. E aí se torna um clima pesado, porque ele não sabe mais como agir. Ele não sabe se ele chama a polícia, se fica uma coisa horrível, assim, no ar, porque ele não quer entregar a filha dele, ao mesmo tempo, ela mesma se acusou. Então o filme inteiro gira em torno daquilo ali, os pais fazem coisas abomináveis para conseguir proteger a filha, e depois o plot twist explode a cabeça de todo mundo. Então é um filme, assim, muito bom, que te deixa de cabelo em pé no final. É da Amazon Prime, pessoal.